Que boa bola pro Medenilson, arrumou, pé esquerdo, pé direito, toca na frente pro Guilherme! Gol! Era do Fábio Santos, chamou a falta, voltou ali o Paulinho, lutou pela bola, voltou, olha o Guilherme bateu! Autorizada a cobrança, é o que acontece lá, viu Guilherme, a batida, goleço! O Corinthians está de novo na frente, 2x1 aqui no pátio. Tentou ajeitar o Ralf, Guerreiro, e bateu o Guilherme! Agora mais alta a bola. Toque de cabeça do Romarinho, pegou o goleiro no rebote, Guilherme! Gol! Romarinho, William, Romarinho brigou, ganhou, ajeitou pro Guilherme, bateu pro gol! Gol! Sobra do Medenilson, com o pé direito, cruzamento é pra área, vem um toca de cabeça! GOOOOOOOL! A zero, Santos, aqui na Vila. Olha o tiro, perigoso! Gol! Quase na marca do pênalti, Gil subiu, agora passou o Guerreiro, olha a falta do Guilherme! Gol! 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 Gol!